Olá! I need you, baby Better let go, it's the right side Oh, yeah Dessa vez diz que vai ficar Dessa vez diz que vai deixar rolar meu coração Com suas mãos eu te prometo Que vai sempre eu vou te amar Better let go, these words are true Always belong to me Cause I'm here for you Forever, baby Eu quero sonhar e viver com você ao meu lado Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, 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 oh Felícia, não esqueça aquele barco Eu não senti, guardei, cortei, cortei, cortei Todas as cartas que moram e não parecem Que sem você o tempo não passar pra mim Mas eu não posso nem enganar Ela não vai me achar Eu não posso nem enganar o teu lugar Eu vou te dar dentro mesmo É o que faz ele feliz E a gente Dessa vez diz que vai ficar Dessa vez diz que vai deixar rolar meu coração Em suas mãos, eu te prometo que pra sempre eu vou te amar Never let go, these words are true Always belong to me, cause I'm here for you Forever, baby Eu quero sonhar e viver com você Eu vou lá, sem você Eu te tenho que terminar com você Eu vou lá, sem 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 você Nosso romance, só a gente sabe entender Se pensa em mim, eu sempre penso em você I wanna be with you I wanna be with you My girl Dessa vez, gente, que bonita Dessa vez, gente, que bonita Dessa vez, gente, que bonita Always belong to me, cause I'm here for you Forever, baby Eu quero sonhar e viver com você É o meu lado Dessa vez, gente, que bonita Dessa vez, gente, que bonita Dessa vez, gente, que bonita Deixa eu rolar meu coração Em suas mãos, eu te prometo que pra sempre eu vou te amar Never let go, these words are true Always belong to me, cause I'm here for you Forever baby Eu quero sonhar e viver com você ao meu lado Uh oh, uh oh, uh oh Na 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 Uh oh, uh oh, uh oh